Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já chega pra você Segura! 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 Esse é pra você! Isso é muito bom! Você quer ser bom, aprende comigo! Você quer ser bom? Você quer ser bom? Por favor, cortei você da matéria! Você quer ser bom? 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 Gostei! O que achou dessa? Você já era! Segura! Segura! Que sensação boa! Aqui! Você mereceu! Que sensação boa! 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 Que sensação boa!